Pô, beijos e morcegos, morcegos da nossa League of Shadow, sejam bem-vindos, galera, ao nosso Rock to League, hein? De não sei que dia, porque a gente tá adiantando tudo por caras de feriado, estou novamente com eles, a dupla... Duplada, fala aí, Sete. E aí, gente, beleza, e... olha, olha, gente, eu quero ver, o mundo tá fazendo cagada nesse vídeo, é isso que eu tô querendo ver, é isso que eu quero ver. Não, basta as cagadas que eu fiz no último vídeo, para com isso, não dá ideia, não dá ideia. É, o último vídeo eu fui o Assassin, galera, vocês sabem disso. Se aconteceu, eu sou vidente, hein? Para, e eu tô com o iShow aqui também, velho. E aí, galera do mundo, tá beleza? Como vocês estão? Tô, beleza. Com tranquilidade? Isso aí, galera, responda aí, morcegos, morcegos, responda o iShow, o iShow é o único cara que, de boa, entendeu? É porque ele tá começando a gravar com a gente agora, entendeu? Daqui a pouco ele tá falando igual o Sete, me zoando, entendeu? Pô, gente, já faz o quê? Uns 15, 16 vídeos, tem que entrosar, né, pessoal? Exatamente, agora se eu quiser xingar o iShow, daqui a pouco eu posso, entendeu? Falar que ele é ruim, que ele é rouco. Já vai pirando de casa, né? Então, exatamente. Bom, galera, então é isso, vamos lá, 5 mil likes nessa delícia e só vamos atrás de mais... Agora, hoje a gente vai atrás de duas vitórias, porque no último episódio a gente perdeu uma, tá? Mas agora vai, a gente vai mitar, vamos lá. Vamos lá, galera, atrás da Victory. Vitória, atrás da Vitória. Quem é Vitória? Ai, Vitória. Te amo, Vitória. Beijo. Nossa, esse mapa aqui é o mapa das jogadas, hein? É mesmo, né? Ixi. Vamos lá. Cara, eu gosto daquele mapa do Mario, velho. Acho muito massa. Ó, já chegou na área pra vocês, hein? Hum, se esse cara não tira. Beleza, o iShow mandou, mandou. Nossa! Brasil! Olha o que o iShow fez, velho. Dá pra ter batido, né? Mas não rolou ainda bem. Cara, rolou, tipo, dois... Um controle no ar do iShow, a bola também minha ali, sei lá, né? Velho, eu sei que eu tô... Já comecei bem, galera. Já comecei bem. Hoje eu tô mais acordado. Sua. Nossa. Boa, iShow. Ai! Trombei. Isso que é um time que acredita no time. Ai, nossa, velho. Você viu, aiShow? Nossa, tá atrás, tá atrás, tá atrás. Tá. Vamos lá. Vou pegar um turbinho aqui pra ficar feliz. Você consegue, você consegue? Tem turbo? Nossa, se eu tivesse um pouquinho... Vou deixar... Beleza. Eita. É nossa. Ai, meleca. Sua, sai, sai. Tá lá, tá lá. O que aconteceu? Mas o iShow decidiu. Não sei, não sei. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Todo mundo agora de olho no set, ó. Erooo! 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 Ó, hoje o espírito do Assasso tá no set. Nunca nessa terra. Eu sou um cara vivido. Nossa, até o sete tirou no onda com o Assasso, véi. Erooo! Não, é mentira, galera. Eu não fiz isso, não. É sério. Assasso, cês tão junto com ti, ó, moleque. Tudo bem. Ó, ó lá. Eee! Brasil! Olha isso daí! Enquanto é eu e o sete tá brincando aqui, o Astro tá levando a série, ó lá. Brasil! Erooo! Nossa! Nossa, véi. Ô, mas que que cê tem aí, mano? Cê já tem... Tô falando, é por isso que eu fico deprimido, que eu depois de ver um vídeo dele de Rocket. É isso que dá. Tem fogo no rabo, véi. O cara só fica voando, mano. Eita, porra, nossa. Vesgou. 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 Ai, foi mal. Ok. Boa, né? É a sua, sete? Boa, sete. Boa, sete. Só vai, monta. Nossa, cara. Esse... Se junta com... Não, eu grito e amei. De novo. Nossa senhora. Que fácil. Brasil! Cara, junta que eu tenho um delay mental absurdo. Entendeu? E junta que meu carro é lerdo pra subir. Mas ainda não vai, véi. Nossa, quase que não foi. Era na sofrência pra eu tirar. Vamo lá, vamo lá. Esse tem que ser dez, hein? É, também acho. Aí de novo é bom. Ui! Nossa, golaço. Ai, acabou. Se tivesse ranqueado, véi. A gente podia chamar o... Fazer um ranqueado com Vilhena também, véi. Nossa. Manquei, véi. Nossa. O cara mandou bem, véi. Nossa. Tá nada, tá no ganho. Não, eu tô tentando entender o que eu fiz. Deixa eu ver. Eu fui assim, eu pensei. Ele vai mandar aqui. Ih, véi. Não, eu acho que eu parei. Eu parei de acelerar, sinceramente. Eu acho que eu fiz isso. É, galera. Realmente o espírito do Assassin tá no set. Vamo lá. Sabe por que a gente fala tanto do Assassin, galera? É porque a gente ama ele, na verdade. Caralho. Não consigo entender esses caras aí pra mim. Brasil! Tentamos louco. Tentamos aqui pra eu chegar pra citar. Brasil! A gente não sai. Ah, isso já saiu. O cara... Não, o cara deu o passe, errou a bola e saiu. Ah, véi. Exatamente. O cara dá o passe, sai, é bundão demais, cara. Boa sorte no time adversário. Boa. Acabou. O boost hoje tá sendo o meu problema Ah, véi O meu tá sendo a mira, tá sendo tudo, na verdade Pô, eu aqui sem gol, tô de boa Vai, 7, faz o seu, mano Ai, 7, eu não sou a bola não, meu safado Peguei, ai, foi mal Não dá nada, eu pego Ó, vou cruzar Boa, dele Boa Se eu faço uns laterais bem errados Voltou Ai Ai, ai, não, não, gol meu, não Tira o gol Não Olha isso que eu fiz, olha o que eu fiz Opa Eu achei que você ia chutar Você quer saber o que aconteceu agora? Ainda você me bloqueou, hein? Pois é O espírito do assassins que tava em mim Passou pro monte, agora o jogo vira, entendeu? É, né? Não, peraí É igual batata quente isso aqui, eu vou encostar no, 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 vai show, aí vai pra ele agora Eu não quero nem falar a pontuação do 7 Vai show Ah, não sei, mas é verdade Olha a pontuação do 7, gente Baixou o assassino mesmo ainda, velho Sai fora Boa show Boa show Brasil 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 Vamos ficar na banheira, beleza Nesses 1 minuto 43 eu vou ficar lá só esperando Eu não vou Beleza Isso, fica lá, boa, boa Vamos lá, show Vamos tocar pra ele agora Eu vou ver quantos gols eu vou perder Eu vou pegar aqui pra te ajudar também Turbinho Ó, vou jogar pra você, hein? Não quer? Aê Aê, 7, vai Aê Aê Brasil Pô, na verdade, né? Você roubou o gol do iShow, né, velho? Não, tem resto de roupa não, foi gol dele, mérito dele Foi não, galera, foi não Aquele, né? Aê, 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 aê Aê Aê, 7 Brasil Aê, isso aí foi Se quitar eu faço mais, velho Brasil Ah, vai, 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 vai sonhando Galera Se o cara não quitar eu acho que eu faço Na moral, os cara tá dando out F4 mesmo, velho Tá quitando, tá quitando Ó lá, 7, boa Mais uma, 7, ei Ah, man Coitado, galera, de novo, mano Eu fico triste por esses caras Tá, tá belinha comigo mesmo, hein Não, é minha Ai, safado, ó, não Não O que é que ele fez? Vai sair Não tô O que fazer? Ó, de bike Ah, não deu Eita Acho que foi a show mesmo que tiraram Eu fiquei assim, ué Mas esse carro é laranja Ué, o que tá acontecendo? Tá acontecendo aqui Nossa Ó, vamos jogar lá na frente Vai lá, cedo Vai lá, vai lá Quem vai roubar? Quem vai roubar? Quem vai roubar? Brasil Meu Deus, quando eu vi, eu falei Boa, velho Olha lá 7, caraca, velho Vai eu Fala mais perto do microfone, né Mais perto? Mais perto Fala mais perto aí Não, 7, a bola é minha Sai Vamo lá Não tem de novo Não, não tem de novo Brasil Valeu, 7 Cara, foi mora no meio É, eu tenho um chateado Ó, veja o lado bom Você ganha ponta pra assistência Tamo lá Tamo nessa Caramba, velho Por que sempre tem um que É, eu ia cruzar, né Brasil! Safado! Tem salto pra mim, né, pô? Brasil! Treze chutes! Que sujo! Só treze? É Rensga! Vamos lá! Vamos, sete! Sai fora, o set tentou bater, velho! Eu vi essa zoeira! Vai lá no meio, vai lá no meio! Meio, mais ou menos, né? Bem, bem bosta! Vem! Vamos lá! Eita! Pelo menos a bala limpa ganhei mais um ponto! Vamos ver se o set se resgatou ali pelas 70 pontos que ele tava! Resgatou, cara! Pelo menos! Ó, mas eu acho que eu ainda fui melhor que o iShow! Tá bom? Só porque eu quero! Muito da hora, galera! Eu juro! Eu fiz o possível pra roubar o máximo possível de gols! Fica pra próxima, tá ligado? Vamos lá, galera! Segunda partida da treta, vamos lá! Galera, ó, é o seguinte! A gente decidiu aqui, a gente não, né? Eles decidiram ir com a baratinha! Esse carro que eles estão usando é legal! Então, se você quer saber, eu também vou! Vai ser o time das baratas, velho! Qual o nome do carro mesmo? Time inseto! Aqui, ó! Beleza! Vamos lá! Se não me engano, aqui a seleção brasileira! Cadê a seleção brasileira aqui? Massa! Cadê o inseto, hein? Aqui é a barata! Yeah! Boa! O legal também é que tem vários animais, ó! A gente também, depois a gente pode variar, ó! Um pode ser a barata, o outro pode ser o tubarão, o outro pode ser o viado! O viado natal! Entendeu? Estão vendo? Ai, ó! Esse aqui, ó! Esse aqui seria o chifrudo! Pode ser o cowboy! Não, é só animal, velho! Eu vou te rir no xerote! Nossa, não! Vou pôr esse chifrudo aqui, velho! Se é um cowboy vendo esse vídeo, não vai ter gostado disso aí, não, hein! Vai, não! Bom! Beleza! Todo mundo de barata! A intriga é você! Bota a barata do mundo aí! Vambora! Vai! Bom, galera! Vamos lá, então! Letters go do... E aí? Que que é esse cara aí? Ó, galera, ó! Time da barata, hein, mano! Time dos insetos! Time inseto! 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 Hashtag time inseto! Uma referência ao Ben 10, hein! Senti! Nossa, o Ben 10! Cara, esse carrinho é muito leve, velho! Pra quem foi com o Batmobile tantas vezes, isso aqui não é nada! Esse carrinho é... Eita! Tô sem turbo! Ah, vou tentar jogar, hein! Ah, bate o turbo! Meleca! Mais uma! Atirou! Eita! Tomei um na... Na traseira, velho! Não sei quem foi, né, Aisho? Ele entrou na minha frente, pô! Foi, entrou na minha frente! Eu tava caindo ali, velho! Tô! Vou lá! Nossa! Me tirou de alta! Me devolve o Batmobile! Nossa! Me devolve o Batmobile mesmo! Tô acostumei com ele! Ih! Não! Mentira! Nossa! Tomei! 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 Foi maior! Ninguém foi! Nossa! Se pegaram bem. Eita! Olha o gol! Que gol! É! Foi igual ao seu, set! O ai foi! Eu não vi! Eu tava tipo... Achei que ia bater na travessão! O gol dele foi muito bonito! Foi o gol premiditado! cara. Ixi, ô Sete, agora você arrumou um cara que voa igual você, velho. Por que que eu fico batendo no Sete, velho? Alguém me explica, que eu sou marmota, isso é isso. Tá, vai. A bola parou no meio do caminho, quando tava vindo na minha direção e ela parou assim e eu, que? Ei, o cara esqueceu a bola, mano. Que aconteceu? Nossa, ia dar certo demais isso. Nossa, ia que fosse pra driblar ali o Sete, foi mal. Não, de boa. Eu fui tentar chutar por cima de você assim, pra bola ir lá pra frente, mas o cara pegou. Bora lá. Saiu dos caras, saiu dos caras. Ah. Aí. Boa, boa, boa. Tem boost há algum tempo já. Tá lá na frente. Aff. Fiquei. Boa, Sete. Doido. Eu tô batendo um cara aqui que ele tá ficando doido, pronto. Aff, Jesus Christ. Não acredito. pingar minha. Não contava com a astúcia dele. Ooooooooi. Não. Não deu. Não, meu. Vamo lá, pra virar, vamo virar. Ô, Sete, o Aisho, eu acho isso aí, cara. Eu acho que você tinha que levar pro lado pessoal, mano. É, fica bravo. É, fica bravo. Tem que ficar puto. É. E o Sete ali, ó. O Sete já tá meio puto. Tá batendo em mim, eu tô batendo ele também. Vamo lá, velho. Ó, gol, 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 gol. Pessoal, negócio. Tô lá, pô. Brasil! Brasil! Cara, essas voadeiras do Aisho, cê é louco, velho. Hahaha, essas voadeiras. Não, tipo, controla o carro direitinho, velho. Quando eu aperto pra voar, eu falto virar a cabeça, assim, saca? Quando eu tô jogando, igual... Ah, gol. Jogando aviãozinho. Ah, não acredito. Peguei em baixo. Relaxa, relaxa, Sete. Ah, Aisho! Brasil! Oh, mano. Brasil! Olha lá, eu dei uma voltinha. E aí o Aisho entra. Beleza. É, mano, eu acho que agora tá... Eu tô triste. Olha pra lá, cara, Sete. Nossa! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu acho que o jogo empatou, não é mesmo? Ixi, o Sete explodiu um cara, velho. O Sete ficou nervoso, né? Ficou rápido, nervoso. Amigo, não tem brincadeira. Ah, safado. Tira o meu gol, mano. Manda pra parede. Hum, vai chutar. Bora aí. Nossa! Sete safado, rapaz! Brasil! Cara, eu vou ficar com o meu gol parado. Deixa os dois jogarem. Brasil! Nossa, você kicou o cara por cima ali, a bola, velho. É, dois, um. Isso aí. Isso aí. Você é louco. Só administrou. Administrou. Você vai lá? Vou. Vinha. Boa. Ai, vou. Olha, alguém se juntou. Brasil! Cara, eu... Aisho virou um sniper, velho. Brasil! Olha lá a desistência, mano. Isso, mano. Não, mano. Foi a primeira vez que a gente jogou? Primeira partida? Segunda. Segunda. Isso que já foi a segunda, já? Não. Pô, a gente não fez quase nada, velho. Eu quero ir de novo. Eu não gostei dessa pontuação miserável que eu fiz, não. Vamos lá, galera. Terceira partida. Aê! Finalmente! Fase do Mario. Galera, não deu, velho. Coloquei o Batmóvel. Acostumei. Não dá. Vamo nessa. Bora, 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 bora. Time, bora, time. Vamo lá, vamo lá. Vamo nessa. Vamo ler. Eita, jato. Acho que esse cara começou na mesma animação que eu. Ui. Vamo aí. Vamo aí. Olha o bicho vinho. Tomei um drible. Bonito. É um prazer. Pra lá. Vai lá, gente. Valeu, gente. Vai montar. Isso aí. Vai montar. Vai montar. O que? O que é isso, coala? Xinga não, coala. Vamo lá. Sorry. Cara, desculpa, desculpa. Ele xinga. Caralho. Que que é? Não, cara. Ai. O cara chutou ele, mano. O cara chutou ele, mano. O cara chutou ele. Ele fez isso, velho. Que cagada. Galera, mas... Esse gol foi culpa minha, velho. Olha lá. Que cagada. Podia ter tirado a bola. Aff. Cagada, hein, coala. Cagada, hein. São vocês? São vocês. Não, somos outros. Vamos lá. Ok. Boa show, boa show. Brasil. 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 Que toque lindo, velho. Mais um... Ô, Sérgio, você tá vendo, né, cara? Você não é padre para o meu Batman. Vamos ver, vai. Agora eu vou jogar série, hein. Marco Prado. Tá, lá. Vamo ver. Joga em série e não fale em cima do outro, caramba. Vamo lá. Ô, chutou. Aí, eu não sei porque que eu vou nessas bolas. O Aishou sempre tá nelas. Protegendo o time. Tem que vir me atrapalhar o cara, né? Coala. Coala. Boa set. Já vai. O primeiro tipo que ela foi é meu, hein. O que é isso, hein, Sérgio? Sabe lá, Deus, o que aconteceu aí. Eu não sei o que aconteceu. Só pulei. O Sérgio tá pronto pro basquete já, velho. Vamo lá. Ah, ok. Bonito. Aishou. Ai. Ai, nossa. Ai, nossa. Caguei. Foi cagada minha, time. Não, foi cagada minha, na verdade. Não, não. Eu bati, olha lá. Eu joguei pro meio sem querer. Mas eu podia ter tirado, velho. Olha lá. Eu podia ter tirado. Não tirei. Foi culpa minha, Sérgio. Vamos nessa. Não tira minha culpa, Sérgio. Foi culpa minha, velho. Foi minha, velho. Foi minha. Desculpa, mas foi minha. Humildade prevalece. Então. O sol... Ah, o time usa o humildão. Humildão. Pronto, usa o humildão. Aí. O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Na verdade eles falaram assim, tipo, hashtag vamo pra rua. Aí eles... Uhuuu! Impeachment! Aí. Você vê que a pontuação tá esquisita quando a Aishou tá no meio com 280, não tem gol. Como assim a Aishou não tem gol? Não, você vê que a pontuação tá certa quando o monto tá em primeiro. Ah. Exemplar. Olha lá o meio. Ah, eu tentei fazer de costas só pra brincar um pouco. Ah, Sérgio. Que isso. Humild, não. Os caras começam, né? Humild. Quer brincar? Eu acho que o nosso time tinha que se chamar os humildão. Ó. Ó. Só fazer. Vou nem ir lá e vou. Nossa. Um travessão. Que miséria. Vai lá Aishou. Eita. O cara tirou ainda. Aí, Sérgio. Aishou vai tocar. Eu tô no meio do campo aqui. Eu virei Romário. Deu. Ai, mano. Uossos. Ai, Sérgio. O Sérgio bateu duas vezes, velho. Pô, pelo menos o Sérgio me deixou aqui atrás pra essa bola não rolar um contra... Eu tô planejado. A galera pensa que é cagada, mas não, pessoal. É planejamento. Tô atrás aqui. Ó, ó o cruzamento lindo de ré. Ah, ele tirou. Óbvio que ele tirou, né? Nossa, teria sido um gol. Se não fosse um, ele não tirava. Teria sido um gol lindo, né, cara? Ah, gol. Nossa. Se você me jogou de volta. Ah, velho. Boa. Boa. Ué, e sete. Putz. Nossa. Valeu, é show. Acabou o boost. Carregar é bom. O que que ele falou? O que que você falou? O que que você falou? Tá carregando aí. O que que você falou? Ele falou que tá carregando, alguma coisa que tá carregando. Ah, era... Whatever. Ah, não. Fiz caca. Só aconteceu. Nossa. Oh, coala. Que isso. Cê se decepciona, velho. Calculei mal. My bad. Eu fiquei tão de olho num cara que tava ali atrás pra explodir ele que eu nem olhei pro coala. E vamos, né? Sep. E aí, vai. Vou bater essa polinha aqui. Nossa. E aí, ficou bravo, vai show lá. É, vai show. 3 no gol. Só 3 no gol só. Só 3 no gol só. Tá tranquilo. Pessoas drásticas pedem medidas drásticas. Mas, meu deus. Meu deus. Carro muito pesado. Ó o passe. Passe. Passe lindo. Maravilhoso. Ai, pegaram o turbo. Boa. Boa. A bola era minha, que que esse cara tinha que colocar pra tu gol, véi? Quem que é esse cara que voou, apareceu voando de azul e? Da hora, véi. Ih, rapaz, o set está quase me passando, não posso deixar não. Olha as cedras. Vai errar. Estou dando fraga no moleque. Eu já falei porque que eu vou nessas bolas aéreas, véi. Uh, nossa, o set me deu. Mas o que que ele tá fazendo ali, véi? Alguém me explica. Vai cá. Vai, set, vai. Eu vou. Ai. Nossa. Se o cara acerta mesmo ali, o time tava... Ai. Nossa, aí eu achou o bugão aqui no gol, véi. Não, véi, foi culpa do iShow, achou porque... Não, iShow, você presta atenção aí, véi. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não, caramba, eu tô muito bosta, véi, vai. Era só falar, eu vou. Vai você ali. Ó, largaram o gol. Ih. Hum. Abriu a porteira. Ok, volta. Boa, boa. Vai, set. Eita, ainda bem que você bateu em mim. Boa. Vai lá, iShow. Vai, iShow, fala alto, você tá falando baixo. Ah, alto. Ah, mano. Ai, que susto. Mano, tô aqui no gol, véi. Não, não pode entrar no... Nossa. Lá na frente. Toca aqui, iShow, iShow. Toca, iShow. Nossa, iShow. Ai. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Ó, a pesna consciência, a pesna consciência. Nossa, mano. Eu não invadi... No. No. Foi mal, galera. O último. Isso é o jogo fazendo, falando pra gente, vocês não vão ganhar. Aí o 7 vai sempre tá na bola Ó, vamos fazer isso aqui, vai Deixa eu cair não, caiu Desvirou, caiu Boa, 7 Ai, 7 Nossa, eu tava voltando com a câmera virando Nossa, mano, pra quê? Eu tava lá no meio e vim parar aqui no gol de volta Acontece, acontece Esse switch foi bem no gol Oh, oh, os caras tão roubando meus turcos tudo aqui Não vai ter gol, não vai ter golpe Vai ter golpe Ah, eu tô sem turbo Meleca Boa, show Ai, eu e o 7, quando a gente se vê, a gente fica até com medo já Boa Ah, tirou Você achou? Mita, moleque Hora de brilhar Nossa Vai, certo Caraca, eu tô sem boost há muito tempo, véi Não Tira Eu vi um montão, um virando uma fúria, véi Então Cara, essa bola não Não pega de jeito, véi Pra se chutar bem Vai lá, vai lá, vai lá Vai instalar, ó É, por mim você vai pra frente, vai Putz Vou pegar certinho Ué, tô no gol aí Vamos nele, vamos na bola Ah, ele não vai fazer aqui no rosto Uh, deu certo ou não deu? Nossa, aí o cara errou Ai, ai Tira, tira Meu coração parou Tira, você tá com certeza na frente Não Eu tava sem turbo, véi Sem boost, eu tava, véi Eu tava no mínimo uns dois minutos sem boost, véi Cara, vocês mandaram muito bem, véi Jogasse, véi Eu não gostei desse koala Nossa, véi Caraca, eu fiquei tipo muito tempo sem boost, eu saí do gol, véi Meu pai, véi Era pra gente ter ganhado, tá ligado? Porque a gente tava ganhando 5x4, só que aí Não, a gente tava ganhando 5x2, 5x3, véi Uhum Eu acho que a culpa é de quem ficou em último A culpa foi minha, véi, saí do gol Não, véi, a gente jogou muito bem Todo mundo jogou assim na bola, foi massa Os caras, eu acho que eles Dominaram o jogo Mas do que a gente, só isso Eles jogaram o melhor E a gente jogou bem também A gente não jogou mal Não, não, não Que isso, jogamos bem É, fora que eu bati no 7 toda hora O 7 bateu e devolvia também Fora uma coisa boa Mas galera, então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Olha só, quem diria que nós três juntos Acabaria perdendo Seria, tipo, perderam bastante Olha, mas lembrando Que a gente jogou duas no primeiro vídeo Duas no segundo E esse foi em três E essa foi bônus Não tem problema É, a gente ganhou as duas primeiras A outra foi até fez Todo mundo saiu É verdade Eu tenho que saber a hora de parar, galera A verdade é essa Bom, então é isso, véi Valeu demais Me siga nas redes sociais Tá na tela, tá na descrição O canal do 7 O canal do iShow também Valeu, iShow Valeu, cara Eu que agradeço aí Pelo convite E é isso aí, véi Valeu Valeu, 7 Valeu, Mon É nóis Tchau, gente É nóis, galera Um forte abraço Até a próxima Mais um Rocket League Aqui no canal É nóis E fomos